Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia para fazer um porta-recados com a Araldite Massa da Tecbond. Eu vou utilizar a cola instantânea para deixar bem firme. Pode fazer o acabamento com tinta spray, mas eu preferi utilizar a fita dupla face da Tecbond e o EVA com glitter para decorar a lateral da latinha. Deixe o seu like e compartilhe. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí 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 O que é isso?